Então rapaziada, vou ajudar você que tá com bastante lag no Mobile Legends Após as várias atualizações que o jogo anda tendo Isso é muito bom pra nós, mas pra quem tem uma conexão pior Ou um celular mais inferior, eu só fico com alguns problemas de desempenho Hoje eu vou tentar lhe ajudar da forma rápida e direta Como tirar esse lag que algumas pessoas andam tendo no Mobile Legends Mas antes de iniciar esse vídeo, eu queria pedir pra vocês alguma coisa pra ajudar o nosso canal, tá bom? Eu faço vídeo pra vocês e eu espero que também vocês se sintam à vontade de nos ajudar Deixando seu like aí, se você ainda não deixou Se inscrevendo no canal, é muito importante sua inscrição pra ajudar a sua comunidade a crescer E outra coisa até mais importante do que o like e a inscrição é você comentar aqui no vídeo E bora lá pro vídeo! Então rapaziada, primeiramente eu vou ensinar pra vocês algumas dicas Que muita gente esquece de desativar e ativar algumas coisas no seu celular Primeiramente eu vou mostrar aqui nas opções de configurações de redes, tá bom? Você vai em configurações, clica naquela porquinha que tem no seu jogo Abri as configurações, vai lá no último, configurações dele, rede, beleza? Abaixo de som E aqui você tem modo velocidade O meu normalmente fica desativado, mas eu deixo ativado Apesar que isso aqui consome mais 3G e 4G Normalmente as pessoas não jogam com uma conexão via chip, né? O pessoal usa mais Wi-Fi Então esse modo, caso você sofre com ping ou com oscilação Ou problema de lag Ele sugere que você ative esse modo velocidade E quando estiver em uma partida Você pode ativar o modo velocidade Em configurações no canto esquerdo, assim como eu expliquei E quando estiver no inicial Você pode desativar e tal e tal O modo velocidade ficará ativado a partir de então A menos que você desative Então isso aqui ajuda bastante Eu já testei isso demais Isso ajuda bastante no seu desempenho, tá bom? E pra quem quer Não tem uma iShare tão boa Mas tem um 3G e 4G legal Você pode ativar também a opção De usar os dois juntos, tá bom? Modificar as configurações de rede Para reduzir o lag E ter certeza que ele vai habilitar essa função Como eu não tenho 3G nem 4G por enquanto Eu deixo a rede desativada Mas tem como você ativar o reforço de rede Outra coisa que muita gente deixa ligado E consome muito da sua internet Quando você mesmo não estiver necessitando de fazer isso É a questão da live stream dentro do jogo Muita gente deixa isso aqui ativado Isso aqui vai fazendo uma live enquanto você estiver jogando Então não tem necessidade Se você não quer Pode desativar Porque isso aqui vai dar um desafogo tremendo Pra sua rede Aí depois que você faz tudo isso E mesmo assim Você tá com um problema de desempenho na sua rede Eu recomendo uma coisa rápida Que é você usar o VIP Né Como assim usar o VIP Né O VIP Né não é bom pra você usar Pra pegar coisas de outros servidores Ou de outros países Sim Mas Esses VIP Né que eu separei Todos esses VIP Né Estão aqui na descrição Na aba de créditos e referências Eles tem a opção de Colocar um melhoramento de ping Tá bom Colocar a A na melhor opção Pra melhorar o seu ping Esses 4 estão aqui na descrição Não é por valendo Só pra ajudar vocês E mesmo assim Se não tiver nas leções que vocês baixarem O melhoramento de ping Eu recomendo você sempre colocar em São Paulo Tá bom A rota de São Paulo é a melhor que tem Ou sempre procurar o que tiver com menos ping Pra você jogar Se tiver entre 9 e 10 Aí você consegue ter uma estabilização E uma qualidade de rede maior E se mesmo assim Depois dessas dicas todas Se você ainda sentir que o seu jogo tá meio travado Aí já não é questão de lag da sua internet E sim do desempenho do celular Então aqui a gente já pula Para as configurações básicas E você desativa praticamente tudo Então o meu tá aqui no Ultra Então basicamente você pega E joga pro suave Os gráficos vão ficar mais feios Vão ficar mais grosseiros Podemos dizer assim Mas você vai ter um desempenho Se o seu celular não tá conseguindo Tancar o game Tá bom Então você pode desligar a maioria dessas coisas Tá bom E deixar tudo desligado Porque você vai conseguir jogar tranquilo O jogo vai ficar mais feio Mas você vai ter uma jogabilidade muito melhor E não vai te atrapalhar tanto Na hora do X1 Ou da TF Ou de qualquer outra coisa E se mesmo assim Depois de você ter feito isso Você jogou lá E ainda tá com pouco de lag Eu recomendo você fazer A nossa última dica E a mais importante delas É você desativar Os aplicativos que ficam em segundo plano Como eu tenho um iOS No iOS não tem muita questão de desempenho Eu pesquisei aqui na matéria do Tecmundo Como desativar aplicativos em segundo plano em Android Ou também tem aplicativos que fazem isso Mas eu quis mais fazer aqui diretamente Porque fica até mais fácil Tá bom Primeiro passo Acesse configurações do celular E você vai ter uma opção aplicativos Nesse passo a passo Usamos o celular Galaxy aplicado pela Samsung Então você vai na configurações Vai em aplicativos Tá bom Indo nesses aplicativos Você clica no aplicativo Clica na opção da bateria E você tira essa permissão De permitir atividade em segundo plano Tá bom Eu sei que isso parece chato E fazer isso em todos os aplicativos Tem também aplicativos exclusivamente Que fazem isso Quando eu usava Android Eu usava o Greenify Tá bom Ele é muito bom O aplicativo Para tirar aplicativos do segundo plano Ele faz isso automaticamente Para você Então é uma opção também Se você quiser melhorar ainda mais O seu desempenho Na sua gameplay Mas então rapaziada Esse foi o vídeo Espero que eu tenha ajudado Se caso eu ajudei Espero que você comente aqui Para me ver Fala aqui Nossa Inult Parabéns Ajudou Se caso você tem lag também Em outros modos Comente aqui Que eu posso também fazer um vídeo Para te ajudar Tenho vídeos aqui De como tirar o lag Do Wild Rift O link que está aqui No card acima Também quero pedir para você Se caso você tem outras dicas De como tirar lag Comente aqui também Se inscreva no canal Se caso não for inscrito Basta nas nossas redes sociais Estamos postando vídeo Todo dia às 14h30 Também estamos postando Shorts Todo dia às 18h E live às 19h30 Muito obrigado Por você ver o vídeo Até aqui Valeu Falou Eu fui E tchau 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 Tchau